O CT Pintinho em Pato Branco vive dias de agitação. Nas barracas, a preparação do alimento para os pilotos. Na pista, os atletas de diversas categorias se revezam. O ronco dos motores faz parte do dia a dia desses atletas. Treinar é fundamental para fazer bonito nas competições. Essa é a segunda temporada de treinos aqui em Pato Branco. O atleta precisa estar em forma, acertar equipamento. É como se fosse a Fórmula 1 treino, os livros, cronometrados, qualifianos. É a mesma coisa que eles fazem acerto de máquina. E o atleta se prepara cada dia que passa para chegar na temporada mais forte, para competir e chegar ao pódio. Ao todo, quatro dias de treino aqui no CT Pintinho em Pato Branco. Período para preparar as máquinas para uma temporada que será longa e cheia de eventos. O Campeonato Brasileiro fecha esse ano com sete a oito etapas Brasil afora. Os estaduais é diversificado de nove a doze etapas em cada estado. Tanto Paraná, Santa Catarina, Rio Grande e assim vai. Entre os pilotos, destaques para dois gaúchos. Pietro Piroli, 14 anos de tapejara das categorias MX e MX Júnior. Cinco vezes campeão do Rio Grande do Sul. E Gabi Andrigo, de Maral, oito vezes campeão gaúcho e cinco vezes campeão nacional. Ambos com boas expectativas para 2023. Eles aprovaram o CT Pintinho em Pato Branco. O chão dela, o Pintinho fez um trato muito bom nela, o que tornou a pista difícil, né? Que é o bom de andar, para chegar nas corridas e ser um pouco mais fácil. Você é tido e como esse ano aí chegar nas cabeças? Como é que está essa expectativa? A expectativa está alta, né? Estou treinando para isso e o objetivo é esse. Tratamento da pista, irrigação, os tratores passando grade. Então, deixou a pista sensacional. Bem o que a gente precisa para treinar. Um lugar muito bacana. Qual a expectativa para esse ano? As expectativas para esse ano são muito boas. Vou disputar o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Tarnacross. Eu já disputei, briguei pelo título no ano passado. Então, acredito que esse ano eu venho a mais forte.